O que é tirar a máquina de garimpo, que é ilegal, não tem como ficar. Se é legal ou não, a discussão de vocês, aí vocês têm que ver com a justiça. Então não vai adiantar nada os senhores fazerem essa confusão toda, fazer esse protesto todo, perto do aeroporto, como a gente já ouviu, queimar a máquina, queimar a helicóptero, não adianta. Só eles aqui. A gente vai ouvir para vocês, para trás. Volta por gentileza. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Até agora, não tinha ninguém incitando violência na cidade. Tá aí, ó. Bomba e tiro na população, ó. Olha lá. A gente está pegando. 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 Sua mulher. Olha lá. Hoje a gente está pegando. A CIDADE NO BRASIL ...que apoiaram, mas também fazer um alerta que não é somente os Yanomamis, mas agora chegou ao conhecimento aqui, através da Frente Parlamentar Mista, Defesa dos Povos Indígenas, a situação no Pará, onde essa semana estava planejada uma operação da Polícia Federal para retirar garimpeiros ilegais, e que, segundo o que apresentaram, essa informação teria vazado entre garimpeiros e hoje estão ameaçando os indígenas com tiroteios, incendiando o caso de lideranças Mundurucu, isso no Estado do Pará. A liderança, como a Alessandra Mundurucu, que já participou de muitas audiências aqui nessa comissão, já vem denunciando há algum tempo e está solicitando o apoio nosso, do Parlamento, para que haja presença urgente da Polícia Federal. Então, eu faço essa denúncia aqui, Sr. Presidente, como urgência, medida necessária, que a gente possa encaminhar também aqui pela comissão, esse pedido da liderança Mundurucu. Obrigado. 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 Obrigado.